Em algum momento desses contatos, deu pra entender exatamente qual era o objetivo? Que eu acho que essa gracinha que o pessoal faz é meio isso, assim, por que que tá pegando o corpo de alguém que não tem um poder pra influenciar tantas pessoas, né? E sim, ao invés de um líder, pra criar uma guerra, alguma coisa assim. Não, mas às vezes tá no líder, mas o líder, ele tem esse domínio, você não sabe, você nunca sabe. E no micro, ele explica mais ou menos a função de pegar uma pessoa simples e o que que ele vai fazer com aquele corpo? Olha, então, aí tem várias coisas. Tem pessoas que se entregam ao mal. E a própria pessoa tem um pensamento ruim e vai aproveitar a presença daquele espírito, enfim. Tem gente que o mal entrou e quer fazer algo específico porque alguém mandou. Quer dizer, é um mal. E tem pessoas que têm o mal e o mal tem algum plano específico pra ele. É difícil saber qual que é o plano dele, né? Geralmente, quando eu atendo as pessoas, as pessoas que me procuram são mais pessoas simples. Eu atendo pessoas ricas, pessoas famosas. Mas, geralmente, o que as pessoas relatam é a minha família tá sendo destruída. Então, você percebe que ele quer destruir a pessoa, ele quer ver a pessoa triste, ele se alegra com a tristeza da pessoa. A pessoa emagrecendo, não come, não dorme, tá perturbada, né? Geralmente, é isso. Geralmente, é isso. Há pessoas que fazem... Eu já atendi a ter artista. Um artista que fez um pacto com o mal pra ter sucesso. Foi e conseguiu. Super feliz. Mas, depois, perdeu tudo. E aí, começou os problemas, né? Tristeza, depressão, né? Ele não tinha um problema sério de possessão. Mas, tava quase morrendo, não come, doente, perdeu dinheiro, só tinha dívida, queria se matar. Sim. Tavam cobrando a dívida aos poucos, devagarinho. Aí, começamos a rezar por ele, quebrar toda... Porque fica, né? Que tem que quebrar essa influência que tá nele. Tirar esse mal que ainda resta com ele. Pra ele ter força, tem que recomeçar. Tem que recomeçar, né? Tem que lutar, não tem... É... Poção mágica, né? Sim. Conseguiram? Ele se recuperou? Olha, ele tá bem. Tá bem. Graças a Deus. Tá. Fico pensando nesse caso do pacto. Existe uma redenção em vida? Que ele ainda possa ser feliz depois de ter realizado algo ruim assim? Sim, claro. É o arrependimento. A pessoa se arrepende. E... E é isso que Jesus ensinava muito, né? O arrependimento. Ele perdoa toda pessoa que se arrepende de coração. De verdade, né? Não arrependimento. Ah, me arrependi, né? Não. É arrependimento mesmo. Sincero, de verdade. Deus perdoa. Claro. Claro. Entendeu? E uma coisa que eu vou te perguntar é o seguinte. O cara que tá sentindo, a pessoa que tá sentindo isso, né? De possivelmente estar com uma possessão e tal. Tem alguma coisa que ela possa fazer ela mesmo pra amenizar isso? E quando é a hora de chamar um profissional? É uma boa pergunta. Às vezes as pessoas não sabem o que fazer. A gente diz pras pessoas, reza. Reza. Faz oração. Rezar. Orar, né? Mesma coisa. Ora, pede a Deus pra tirar esse mal. Mas aí elas dizem pra mim, mas eu começo a rezar, o mal me pega. Eu não tenho força. Porque assim, a pessoa precisa também lutar, precisa ter força. Isso faz parte. O que que faz a pessoa se libertar do mal? É a fé dela. Quanto mais ela fortalece a sua fé, mais o mal enfraquece. É que a pessoa não tem força pra fazer esse fortalecimento da fé. Não tem força, não tem como. Então por isso que ela vai fazer oração, o mal pega a pessoa pra pessoa não orar mesmo. É justamente pra ela não... Ela diz, não consigo, não consigo fazer nada. Toda hora que eu leio a Bíblia, eu durmo. Toda hora que eu vou na igreja, eu abro a boca. Toda hora que eu acendo uma vela, apaga. O mal não quer mesmo que a pessoa faça isso. Então atrapalha, atrapalha. Mas eu sempre digo pras pessoas, precisa ter força. Você fala, não, eu vou, eu vou rezar. Eu vou rezar. Não é fácil, é uma luta. Às vezes quando você tem o mal dentro de você, então você imagina assim, é como se você lutasse contra você mesmo, né? É uma luta contra aquela vontade que vem, eu não quero ir, mas eu sei que eu preciso ir, né? É uma luta, então não é fácil. Tem gente que acha que acontece, é mais raro. Você vai na igreja, reza, o mal sai e nunca mais a pessoa vai ter problema. Acontece. Mas geralmente a pessoa vai, tira-se aquele mal, o pessoal volta pra casa, o mal volta de novo. Precisa de outra oração, precisa de exorcismo de novo. Por quê? É o período que ela precisa ir fortalecendo a fé dela. Fortalecendo até que ela fica segura e realmente o mal não vem, né? É como esse copo. Eu ensino as pessoas lá na igreja que quando o copo ele tá vazio, então ele tem espaço pra alguém entrar. Então o mal entra. Quando você se enche com a benção de Deus, então o mal não tem lugar, né? Ele explica isso, Jesus explica isso. Quando o mal sai, não sei se vocês já ouviram isso, quando o mal sai da vida de alguém, ele roda procurando alguém pra entrar, não encontrando, ele busca repouso, não encontrando, ele volta pra tentar entrar na pessoa que ele saiu. Aí Jesus diz, se ele encontra a casa abandonada, ele entra. Tá dizendo a pessoa. Se ele encontra a casa limpinha, bonita, o mal vê, já tem gente, já tá ocupada, ele não entra. Então a pessoa tem que se ocupar com as coisas de Deus, fazer coisas boas, né? Isso, fazer coisas boas, rezar, se aproximar mais de Deus, né? E aí o mal deixa a pessoa, entendeu? Então é o processo, ela vai fortalecendo a sua fé e ele vai enfraquecendo perante aquela pessoa.